Música Mas não vai demorar O livre acesso para o céu vai se fechar Jesus é a própria graça Em breve vai se replantar Então irá falar Consumado está Pois desistirá a salvação Ainda existe salvação Só pela indecensão do céu A porta não fechou Jesus no santo lado está Espera a sua decisão Pois breve um convite ao fim do mar E o céu se lá me resta Vem, 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 deixa-se De abrir a porta Pois desistirá a salvação Jesus é a própria graça Jesus é a própria graça E o céu se lá me resta Não deixe de abrir Pois bem, vem, 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 vem Só pela indecensão Só pela indecensão A porta não fechou A porta não fechou Jesus é a própria graça E o céu se lá me resta E o céu se lá me resta Siga para a luz E deixe as trevas Pois toda a grande esperança Vai, vai, vai A indecensão A indecensão A indecensão A indecensão A indecensão A indecensão A fortuna não fechou Jesus é a própria graça Jesus é a própria graça E o céu se lá me resta Amém. Amém.